Muitas pessoas têm o interesse de upar de level no CS2, mas não tem um conhecimento ou não joga muito, ou até joga, mas passa por diversas situações complicadas, uma incluindo ela joga solo, outra joga por jogar, entendeu? Mas tem vontade de sim evoluir dentro do CS2. Hoje eu vou pegar e vou passar algumas dicas cruciais para você estar evoluindo dentro do CS2. Para quem não sabe galera, eu tenho quase 7 mil horas de CSGO e CS2, é o mesmo jogo, então eu tenho um grande conhecimento sobre esse jogo e hoje vou passar algumas informações para vocês. Basicamente hoje a gente vai falar do modo Premiere, o novo modo de jogo do CS2, que conta com um sistema de pontos. A cada partida que você joga, você pode tanto ganhar quanto também perder. Então basicamente você joga essas partidas e espera o seu resultado quando você ganha. Às vezes você ganha muitos pontos, às vezes você perde muito ponto e por aí vai. O sistema novo funciona dessa forma e quanto mais pontos você ganha, mais difícil fica as partidas. Pelo motivo óbvio e claro, você está jogando com níveis superiores, né? Sempre vai aumentando, melhorando e por aí vai. Para quem não sabe galera, o CS2 está no início, podemos dizer sim, porque tem muitas coisas que são preciso ainda ser arrumada dentro do jogo, mas tem muitas coisas que a gente já pode ir comentando, tá? E a coisa muito importante da gente falar é sobre a criação do CS2. Muita gente repudia muito o CS2, fala que o CSGO era melhor, mas para a surpresa de vocês, todos os jogos já aconteceram isso. Tanto o CS... Não, 1.6 para o CSGO Search, o Search para o outro jogo e por assim foi. Sempre o pessoal... Nunca tá bom, nada. Essa é a realidade. Mas o CS2 veio com uma proposta diferente, com novos modos diferentes. Então o jogo vai se adaptando e vai melhorando ao decorrer do tempo, isso é fato. Mas para isso a gente espera dedicação, tempo, etc e muitas outras coisas. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas dois dólares? Sim! O canal DMX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clica e participa. Não esquece! Lembrando, quanto mais você deposita, mais chances você tem. Jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então boa sorte a todos! Bom, eu não vou enrolar vocês muito aqui porque a minha intenção é falar sobre o CS2 e como está o CS2, tá bom? Como que você pode evoluir dentro do CS2, isso é importante a gente saber. Guys, o que que acontece? Hoje eu, DMX Go, não jogo modo competitivo, jogo somente o modo Premiere, estou atualmente com 19 mil pontos. Para quem joga CS2 sabe que é um nível alto, entre aspas. O jogador 100% legit, jogo por diversão. E outra coisa que eu jogo, que já é errado, acredito que eu poderia estar um nível muito maior, é o seguinte, solo. Eu jogo solo. E aqui entra a nossa primeira dica para evolução rápida no CS2. Galera, não jogue em solo. Procure pessoas relativamente do mesmo nível para você jogar. Não, mas escuta bem. Do mesmo nível ou superior. A partir disso, quando você puxa jogadores do nível menor ou rank menor. Ah, Denis, ele é meu amigo. Isso acaba te prejudicando, de certa forma. Tenha esse entendimento, por favor, tá bom? Porque essa é a realidade. Quando você puxa jogadores do rank menor, acaba que isso acontece muito, tá bom? Então, olha, o que que você vai fazer? Você vai, basicamente, puxar jogadores, você vai puxar jogadores e ter um ranqueamento maior ou parecido com você. Então, você vai fazer um time e vai jogar com jogadores e vai fazer jogadas, jogadas, etc., para evoluir dentro do jogo. Se você não quiser fazer isso, galera, você pode fazer o seguinte, ter pelo menos dois ou três, dois contando com você, né? Ou três pessoas do mesmo time, mano. Que sejam amigos, conhecidos, que vocês podem fazer jogadas, etc., entendeu? E muitas outras coisas. Uma coisa importante que eu gosto para mim, vou ser bem sincero para vocês, é os treinamentos. Tem muitos modos de treinos que você pode utilizar, tá bom? Principalmente no modo aqui, ó, jogar, mapas da oficina. No CSGO, a gente tinha um modo diferente. Assim, é do mesmo, mas só que tem a largura de bando, Tick Hater, do CSGO, era 64, agora tá 128. No CS2, então você pode fazer um treino aqui legal no mata-mata, por exemplo. Ou, se você preferir, você pode utilizar o navegar dos servidores da comunidade, ser feliz, tá bom, rapaziada? Faz um seu treinozinho legal, que você vai conseguir ficar bem melhor no CS2. Tenha constância no jogo, tá? Outro passo importante é você jogar, sempre que der para você jogar, você pode jogar, joga uma partida aqui, busca conhecimento, vê o que dá para melhorar, o que dá para fazer, porque são coisas importantes a se fazer, tá bom? Rapaziada, outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre configuração. Configuração é uma coisa muito importante. Eu ficava mexendo muito, mas eu achei a minha resolução ideal, que eu gosto de jogar, que é 1.440, 1.080. Você precisa achar algo assim para vocês, galera, que seja ideal para vocês, tá bom? Não adianta você ficar jogando com uma resolução aqui, uma outra, e não se sentir confortável, então é interessante que você pesquise a melhor resolução, ou da melhor forma que você se sente, tá bom? Então, muitas dicas que você pode estar adquirindo no pré-goleiro no CS2, eu passei algumas dicas aqui para vocês, e outra coisa, galera, eu estou fazendo um sorteio de duas facas para vocês aqui no canal, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, o link está aqui na descrição. Eu vou passar mais dicas detalhadamente nos próximos vídeos, se vocês quiserem acompanhar, se inscreve aí, e ativa o sininho de notificações, se você gostou do vídeo, também deixa o gostei, tá bom? Mas resumido aqui, galera, eu vou passar uma dica completa nos mapas para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, é isso aí. Aproveita para se inscrever nesse canal, um grande abraço para vocês, valeu, falou e até a próxima.